Olá, a Unifei, Universidade Federal de Itajubá, está com inscrições abertas para o vestibular do primeiro semestre de 2021. Ao todo, são oferecidas 189 vagas nos cursos de Administração, Ciências da Computação e nas Engenharias de Computação, de Controle Automação, de Energia, de Materiais, de Produção, Elétrica, Mecânica, Mecânica Aeronáutica, Ambiental e de Modalidade. A seleção é composta por uma prova objetiva de 60 questões e uma redação. Ela vai ser realizada no campo-sede da Unifei, em Itajubá, no dia 7 de março, um domingo. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Vunesp até o dia 11 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 110 e deve ser paga via boleto bancário. O edital completo está disponível no site da Fundação Vunesp. Fique de olho na programação da TV Unesp para outras notícias sobre concursos, vestibulares e avaliações da Vunesp. Até mais!